Eu conquistei o meu marido com muito e muito desastre, mas eu já vou explicar essa história. Eu conheci o Felipe no cursinho pré-vertibular que a gente fazia juntos e desde o primeiro dia de aula eu bati os olhos nele e eu fiquei encantada. Eu pensei assim, é ele que eu quero levar para a minha vida. Então com o passar dos dias, durante as aulas, eu passava parte do tempo olhando para ele. Ao invés de prestar atenção na aula que eu estava ali estudando para prestar a vertibular, não, eu ficava olhando para ele. Mas bom, quando foi um dia, o Felipe sentou perto de mim e começou a puxar papo comigo, sabe? Nossa conversa fluiu ali e a partir desse dia a gente não se desgrudou mais. Passamos dias conversando, trocamos celular, até que um dia ele me mandou mensagem e falou assim, Vanessa, quando a gente sai do curso hoje, vamos passar naquele barzinho tal, tal? Porque perto desse cursinho tinha um barzinho que é um lugar bem simples, sabe? Mas aconchegante, um lugar onde a galera ia para poder conversar, para poder tomar uma. Enfim, eu falei, claro, né? Nosso primeiro encontro eu não vi a hora. Coloquei uma saia, dei uma caprichada no visual e fui estudar. E aí a gente saiu do cursinho direto para aquele barzinho. Gente, a noite estava perfeita, era até bom demais para parecer verdade, sabe? Estava tudo fluindo muito bem, até que eu sinto um calorzinho ali descer nas minhas pernas. Na hora eu fiquei em pânico por dentro, sem querer demonstrar para ele, para ele não entender o que estava acontecendo. E eu pensando na minha cabeça assim, ai meu Deus, ai meu Deus, é o que eu estou pensando. Então eu disfarcei ali um pouco, levantei e fui no banheiro. Gente, que eu olho, tinha tanto, mais tanto, que nem parecia que só era menstruação. A minha saia estava tudo suja, sabe? Eu fiquei apavorada dentro daquele banheiro. E aí eu comecei a pegar papel higiênico para poder tentar limpar. Só que eu fui piorando cada vez mais a situação. Conforme eu tentava limpar, a mancha foi aumentando, sabe? Eu vi que não tinha jeito. E aí nisso eu fui fuçar na minha bolsa para ver se eu tinha um absorvente. Porque se eu não colocasse ia ficar pior. Era perigoso escorrer lá nos meus pés. E tinha um que ele é meio que um protetor íntimo, sabe? Não é tanto assim um absorvente, é aqueles menorzinhos, mais fininhos. E eu falei assim, vai ele mesmo. Rezando para não continuar escorrendo ali. Porque estava saindo muito. E aí eu fiquei para lá e para cá naquele banheiro. O que eu faço? Como que eu vou sair tudo sujo de dentro do banheiro? Eu não tinha nenhuma blusa para poder colocar na minha cintura. Para poder disfarçar. Mas enfim, tive que sair. Quando eu voltei para a mesa, o Felipe não falou um A comigo. Um A. A única coisa que ele fez foi me olhar de um jeito como se ele quisesse dizer assim, tá tudo bem, pode contar comigo. No entanto, que ele tirou o casaco que ele estava vestido. E ele me deu para eu poder amarrar na minha cintura. E aí beleza, fiquei aliviada, achei super gentil, né? Pensei assim, tá resolvida a situação agora. Mas vocês já ouviram aquela frase que diz assim, que nada é tão ruim, que não possa piorar? Olha, é tão verdade essa frase. Infelizmente, porque quando o Felipe foi acertar a conta, que ele voltou para a mesa, me chamou para ir embora e eu levantei, eu pisei na beiradinha do casaco que estava amarrado assim na minha cintura, porque o Felipe é bem alto e eu sou bem baixinha. Então, eu amarrei o casaco na minha cintura e ficou pegando assim para baixo do joelho. E aí, quando eu fui levantar, eu pisei na beiradinha dele e eu caí. E gente, no que eu caí, eu tentei segurar na mesa e eu joguei tudo para cima de mim, sabe? Resto de refrigerante. Não, fiz uma confusão que por alguns segundos eu fechei o olho e eu pensei assim, eu queria que uma ambulância chegasse agora e me tirasse dessa cena e que as pessoas ficassem só preocupadas e não vissem o mico que eu estou pagando, né? E muito rápida, assim, muito confusa, com muita vergonha. E eu pensei assim, pronto, foi meu primeiro e último encontro, né? Porque depois desse desastre, ele vai ver que eu sou uma destrambelhada e não vai querer saber mais de mim. Só que, gente, o tempo todo ele foi um cavaleiro. Ele ficou tirando as coisas ali do chão, catando, levantou a mesa e aí ele me levantou, ele viu que eu estava com muita vergonha e ele falou assim, que isso, não precisa ficar com vergonha não, isso é uma coisa normal, todo mundo cai e tal. Só que eu acho que no fundo, no fundo, ele estava segurando para não rir, porque tipo assim, eu não vou julgar. Eu no lugar, primeiro eu ia prestar socorro do jeito que ele fez, mas eu não sei se eu ia conseguir não rir daquela situação. Só que ele não riu e eu acho que foi isso que me fez ficar mais apaixonada ainda, né? E deu tudo certo no final e a gente está aí. Enfim, essa foi a minha história desastrosa de como eu conheci o meu marido. Oi, oi, meus amores. Tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Tadinha, né, gente? Eu acho que tudo que poderia dar ruim naquele dia para essa menina deu. Menstruação veio, sujou tudo, ela cai. Enfim, o Felipe tem razão, né? Cair é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Menstruação é uma coisa normal. Só que não é pelo fato de ser normal que deixa de ser vergonhoso, digamos assim, né? Que não seja uma situação que... Ah, não, não vou ter vergonha porque pode acontecer com qualquer um. A gente fica assim com vergonha ainda mais no primeiro encontro, né? Mas, enfim, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais interpretação de hoje. Até porque no final tudo deu certo. Curte, comenta, compartilha. Porque assim, cada vez a gente cresce mais e mais. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparece aqui, é no Instagram, tá aí na sua telinha. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso. Beijão. Fica com Deus. Fica em paz. Até os próximos. Tchau. Fui. E aí E aí E aí E aí